Todo mundo quer te ver bem, mas nunca melhor que os outros, se não incomoda. Por isso você tem que sonhar alto aqui dentro, mas nunca vai poder fazer nada aqui por fora. A surpresa é o melhor elemento. Deixa os outros achar que você tá quieto, perdendo. Assim, quando tu ganhar, geral vai se perguntar o que esse maluco tá fazendo. Esse maluco tá trabalhando em silêncio.